Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo de top pra ajudar vocês Hoje eu vim falar de nutrições máxima Eu selecionei aqui 5 máscaras nutritivas Que vão salvar o seu cabelo do ressecamento Então eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo Deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar Não reparem os barulhos, tá bom? Se vocês estiverem ouvindo ruído aí no fundo Porque eu estou com o ventilador ligado Porque tá muito calor aqui no Rio Eu estou assando, então me perdoem Então deixa aquele likezinho aqui pra mim Se inscreve aqui no canal se você é novo Se você é nova por aqui, acabou de chegar Compartilha esse vídeo com a família, com os amigos Vem pra cá fazer parte desse nosso canal Agora vem comigo E a primeira máscara de nutrição máxima Que vai salvar o seu cabelo do ressecamento É a Drama Queen Pimenta Rosa da Lola Cosméticos Essa máscara aqui, ela é bem nutritiva Aqui diz que é para cabelos lisos Mas você que tem um cabelo cacheado, ondulado Pode usar sim, porque não contém química Então não vai alisar o seu cabelo É um tratamento nutritivo Aqui diz que contém ativos vegetais de pimenta rosa Cana de açúcar, tamarindo, nori, rosa polar Baobá, óleo de oliva, óleo de jojoba Então vale a pena, porque ela é bem nutritiva Ela é branca, olha Consistente, mas nem tanto Porque ela escorrega do pote Tem um cheiro docinho muito gostoso O cheiro dela é muito bom Não tem cheiro de pimenta, nada do tipo É um cheiro docinho maravilhoso E ela é tão nutritiva Que eu só posso deixar ela 5, 10 minutinhos no máximo No meu cabelo, senão ela pesa Ela deixa o meu cabelo oleoso Porque é aquela nutrição porreta Totalmente liberada para as técnicas low and no pull Vegano, não é testado em animais Então vale a pena E a segunda nutrição máxima Que eu trouxe hoje para vocês É a máscara Marula da Felps Ela é incrível Eu até coloquei num cronograma capilar Que eu fiz aqui para vocês Na etapa de nutrição Porque ela dá uma hipernutrição Aqui fala que ela é uma máscara de hipernutrição Você sente aquela nutrição máxima nos fios Porque ela tem o óleo de Marula Que é altamente nutritivo Contém um colágeno Então ela também vai tratar do seu cabelo Vai deixar o cabelo brilhoso Alinhadinho, do jeito que a gente gosta Ela é assim, olha É cremezinha É molinha Tá vendo? Tem um cheirinho doce muito bom Não é um perfume enjoativo E não fica forte no cabelo É uma máscara liberada low pull Não é testado em animais Então vale a pena Para nutrir o seu cabelo E a terceira máscara maravilhosa Que eu trouxe para vocês É essa máscara aqui Óleo de coco Manteiga capilar da Vita Seiva Se você ainda não testou esse produto Você precisa testar Porque é maravilhoso Deixa o cabelo bem nutrido mesmo Não pesa Apesar de estar aqui manteiga Mas é uma máscara Não vai pesar no seu cabelo Ela é assim, olha Branquinha Tá vendo? Consistente Tem um cheirinho de coco mesmo Um cheiro muito gostoso de coco Ela é maravilhosa Eu gosto muito de usar Essa máscara aqui Na minha etapa de nutrição É zero petrolatos É liberada low pull Que vem dizendo Que é melhor ainda E o principal ativo É o óleo de coco Que é altamente nutritivo Então vai deixar o seu cabelo Bem nutrido Maravilhoso E a quarta máscara É a mais liso Da Bio Extrato Essa máscara aqui Ela é bem nutritiva Ela tem o óleo de palma O óleo de linhaça Ela tem o polisilicone Que quanto mais você usa Mais alinhadinho O seu cabelo fica Mas não acumula nos fios Não é uma química Não vai alisar o seu cabelo Lavou Saiu Normalmente Ela é assim Olha Branquinha Tá vendo? Consistente Tem um cheirinho Bem gostosinho É um perfume muito bom Mas não fica forte no cabelo É um cheirinho Um perfume bom Agradável É liberada low pool Então vale a pena Porque ela realmente Dá aquela nutrição máxima Nos fios E a quinta e última máscara Que eu sou apaixonada Ela é um pouquinho antiguinha Mas eu amo essa máscara Que é a Silicomix de bambu Eu comprei essa daqui Junto com o cronograma Tem a de hidratação A de reconstrução E essa daqui é de nutrição Ela é a minha favorita Maravilhosa Eu amo essa máscara aqui Ela é assim Olha Amarelinha Consistente Mas se você deixar assim Ela vai escorregando do pote Mas demora Porque ela é consistente Tem um cheiro muito bom Muito bom mesmo O cheiro que fica no cabelo É uma máscara perfumada mesmo Eu paguei na época As três Foram acho que 180 no Mercado Livre Numa promoção Então vale a pena Porque ela é muito boa Só que não é liberada Para as técnicas Loinopul Pois contém o óleo mineral Na sua composição Mas eu gosto tanto Dessa máscara Ela deixa o meu cabelo Tão maravilhoso Então não tem problema Em ter óleo mineral Na sua composição Tem o extrato de bambu Também Tem a glicerina Ela é incrível Ela deixa o cabelo Sim Bem nutrido Brilhoso Alinhado O meu cabelo Fica incrível Com essa máscara aqui Então Essas foram as máscaras Que eu trouxe hoje Para ajudar você A se livrar aí Do ressecamento Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe aquele likezinho Aqui para mim Se inscreve no canal Beijo para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau